Pessoal Mesmo embaixo de forte chuva, mais de 15 mil pessoas lotaram a Praça da Lapa na última sexta-feira. Na busca do segundo turno, Marcelo Freixo discursou ao lado do vice, Marcelo Yuca, de parlamentares do Pessoal e de Caetano Veloso. Todos os dias, todos os dias eu respondo a mesma pergunta. Como você vai governar sem a Câmara dos Vereadores? A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é como a Câmara dos Vereadores vai sobreviver ao nosso governo. Essa é a pergunta. Essa praça hoje é uma resposta a essa lógica política. Foi essa campanha que trouxe a juventude de volta pra praça pública. Foi essa campanha que fez a juventude voltar a acreditar a política. Não tem preço que pague, não tem preço que cumpre algo assim. A chuva lavou a alma dos milhares presentes e regou as flores da nossa primavera carioca. Eu fecho com o Freixo, 50. Nós também fechamos com o Freixo, 50.